Oi galera, tudo bem? Gente, então essa é a nossa última semana de aula, então nós vamos ter a semana de revisão e avaliação junto, tá? As avaliações vão ser impressas novamente, então eu vou mandar lá no link do WhatsApp, todas as provinhas, né, para os pais imprimir para vocês fazerem, tá bom? Então vamos começar com a revisão hoje de língua portuguesa, tá? Então o que a gente ficou de ver em língua portuguesa? O que a gente viu, né, em língua portuguesa? Vimos a questão de receitas, tá? Então todas as receitas têm os ingredientes, o modo de preparo, certo? A receita também, gente, é uma interpretação de texto, tá? Então provavelmente vão ver receitas e perguntas sobre a receita ou que utensílios que usam na receita, que a gente fez alguma atividade referente a isso, então é só reler o texto, prestar atenção, entender, para poder responder as questões, tá bom? Vimos palavras com H, LH, LH e CH. Então quando a gente cantar o som de Nós usamos essas palavrinhas com o H, tá? O H, no começo das palavrinhas, ele não tem som, certo? Por exemplo, o homem, que é escrito aqui, ó, H no começo, ele não tem som, é como se a gente não usasse ele, certo? Agora, quando a gente quer dar esse som de, por exemplo, galinha, o H junto com ele, ele vai fazer esse som de NHA, tá? Porque se eu não tivesse o H aqui, eu ia ler galina, tá? Mas não, o H aqui ele dá esse som justamente para fazer esse som de NHA, tá? Mesma coisa acontece, por exemplo, no CHOCALHO, ó, CHOCALHO, peguei uma palavra, já vou usar os dois exemplos. O CHO, então, para dar esse som de CHO, ó, é o som de T, é a mesma coisa do som de X, certo? Tem palavrinhas, então, né, que são escritas com X, mas tem o som de CH. Tá? Realmente, se não tivesse o som do H aqui, ó, iria ficar COCALHO. Não, como eu quero dar esse som de CHO, eu uso o CH, tá? E a mesma coisa aqui no LH também. Quando eu quero dar o som de VIAR, IEL, IOL, IU, eu uso o LH, tá? Então, eu uso o H para acompanhar o LH, para dar esse som que a gente precisa. Temos que cuidar, porque tem palavrinhas, por exemplo, FAMÍLIA, que se a gente ler muito rápido, FAMÍLIA, parece que tem LH, né, parece que é escrito assim, ó, FAMÍLIA, certo? Tem que cuidar, tem algumas palavrinhas que quando a gente pronuncia, por isso que vamos pronunciar devagar, FAMÍLIA, tá? Porque se eu falar FAMÍLIA, parece que é LH, mas não, é que aqui está errado, certo? Então, o que mais que a gente viu? Fizemos bastante atividade sobre isso. Ah, vimos como que a gente usa o dicionário, né? Vimos a questão dos verbetes, então, o verbete, o que ele é o verbete? Ele é o conjunto de significados das palavrinhas, certo? Então, o dicionário, ele serve para quê? Quando a gente não conhece alguma palavra, nós vamos procurar no dicionário, tá? Ele tem as palavrinhas e os significados dele. Como que a gente procura no dicionário? O dicionário, ele é feito em ordem alfabética, certo? Para facilitar a nossa procura. Tem as palavrinhas guias lá em cima, para vocês se basearem em qual página vocês estão, qual ordem alfabética vocês estão, certo? Palavras com S e Z. Então, nós vimos algumas palavrinhas que a letra S tem o som de Z, tá? Então, sempre que a letra S estiver entre vogais, ela vai ter esse som de Z. Por exemplo, casa, tá? Está entre vogais o S, por isso que ele tem esse som de Z, tá? Ele não se lê caça, é casar, tá? Por isso que ele tem esse som de Z. Agora, já a palavra Z, ele também está entre vogais, só que ele é escrito com Z, tá? Isso é questão de leitura, memorização, para vocês irem memorizando quais palavrinhas que completam com S ou com Z, tá? Mas sempre que ela estiver entre vogais, o S ele vai ter esse som de Z, certo? Não o som de S. E vimos os sons da letra X. Então, a gente viu que a letra X, a danadinha, ela tem quatro tipos de som. Ela tem o som de CH, né? Tem o som de S ou SS, tem o som de CS e tem o som de Z, tá? Então, tem que ler as palavrinhas para poder interpretar qual é o som dela. Por exemplo, o X com o som de CH. Deixa eu pensar na palavra que é escrita com X. Abacaxi. Então, ó, abacaxi. Ó, o X, ele tem som de CH, que a gente já viu, já está vendo o CH, tá? Uma palavra que tem o som de S ou SS, ó. O sexta, do sexta-feira. Do sexta-feira. O X aqui, ó, ele tem som de S, não tem? E alguma que tem o som de SS, ó. Próximo. É escrito com X, porém, o X, ele tem som de SS. Próximo. Tá? Agora, o que tem o som de CS? Táxi. Ó, é escrito com X, porém, tem o som de CS. E uma que o X tem som de Z, é o E, na G. Certo? Então, gente, o X, ó, ele pode ter o som dessas quatro letrinhas. CH, S ou SS, CS ou Z. Tá bom? Isso também é uma coisa de vocês lerem, fazerem atividade sobre e irem memorizando, tá? Vimos as tirinhas, né? Porque a gente até chegou a fazer uma tirinha. A tirinha também é uma interpretação. Então, acontece muito de vocês lerem e não entenderem o que a tirinha está querendo falar. E não conseguirem responder as questões. Por isso que eu falo, tem que ler, reler, tirar informações, interpretar, entender bem, para poder resolver as questões, tá? E vimos as pontuações, tá? Pontuações que a gente viu. Nós vimos o ponto final, ponto de exclamação. Então, nós vimos o ponto final, ponto de exclamação. Ponto de exclamação e o ponto de interrogação. Ponto final, a gente usa quando a nossa fala simplesmente terminou, não tem uma expressão, tá? Por exemplo, a casa é bonita, acabou, não teve uma expressão, tá? Ponto de exclamação, quando eu estou surpreso, estou ainda dando alguma coisa. Por exemplo, nossa, que menina bonita. Eu já estou exclamando. Então, ele tem o ponto de exclamação. E o interrogação, a gente sempre vai usar para pergunta, tá? Que aleação? Então, vai usar o ponto de interrogação. Tá? Então, foi esses três pontos que a gente reviu, na verdade, né? Porque a gente já conhecia eles. Tá bom? Então, língua portuguesa é isso. Faça uma prova com calma, leia e entenda para poder resolver. Beijos!